Música 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 o 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 Jis que bina 되os seis meses de alguna vida não re可能 Essa é uma forma de que ela obra作 Ela é uma forma de fábora Ela tem uma forma de praticar Já som a pessoa Só que 30 segundos 2 minutos de nem saiyแลоз Show- Os 2 minutos Isso é isso Quem não consegue fazer o bolo? o que você quer dizer não é ードidão aqui se planear esteja com ali 4 2 2 3 3 2 4 3 1 1 2 2 2 1 3 1 noge to noge o bhalo na aplabd karea por que nos nos, nos, nos! Sem, nos, Nodclock-nodclock-cator, para-ma-tobo não é por que nos, por que nos, por que nos, 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 com um tempo que não há como um tempo com um tempo Bem, não pode ser mais capazes. Não pode ser mais capazes de irponando. Você não pode ser mais capazes de ir. Mas você não pode ser mais capazes de ir. 10,000,000,000 vc. Quem sabe? Baja não pode ser mais capazes de ir. E nós estamos fazendo isso, 10,000,000,000 vc. Mas não pode ser mais capazes de ir. bhagvân ke sadkari ke ilhiye bhagvân ke shawan karne ke ilhiye dúsare ki burai sunne ke ilhiye dúsare ki burai sunne me etana anand átata hai jitana rasgulli me naiy aata jara bhi dúsare ki burai hote que nai dídi batao tu kia kata batao tu kai zinkei batao batao nai 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 kasm khatinho bila kari nai nai bata accha tumhe hem batao lekeni tumme hanari kasam tu bata carriage tiinanha teme k fashion khèlai nai nai unhuine hamed cum khèlai eme eeg bar.* ces construction hai para eu então um 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 você adianta o que você sente? Você sabe que você sente? Naira Jui, você consegue que você sente? DejTON, dejamento jeito você consegue? Ele disse, enfim Uma ideia thê não Eu disse, você tem como você sente? Jouto Naira Jui, sim, sim, sim Eu te quero dizer, sim, você pode ver. Então, irmã Jui Mães disse Ah, o Senhor disse você consegue Então, simplicity de fato? Vamos dizer, você pode ver? Eu disse que você consegue Amém? Nós não sabemos, não sabemos, sabemos. Bem, é isso aí. Então, fará, nosso tempo, não fazemos. O que fazer? Nosso tempo, não fazemos. Nosso tempo, não fazemos. Nosso tempo, não fazemos. Nós, deus por sua tristeza, não fazemos. Nós, deus por sua tristeza, não fazemos, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. e andre sari rv milha a sonar sari milani rog shari milagia anek prakara quebho com a data milagre a thama milagre a sabotech milagre a leque in a santa que tem sabotech milagre naga e queijo na iguan me milito puto na milan anga rua roga milay sukkak e san joga milay a ti ba ti porga milay jeevan e que vai te dar o tom me lhe suya sa yora na mama me lhe dana yora da mama me lhe suya sa yora na mama me lhe ramana me lhe dos abacama me lhe ma te me ramana me lhe dos abacama me lhe ma te me saba kusha milga ya lekenne meira thakur nahi mila meira piyara nahi mila to samaj lo kuch nahi mila uski krapa nahi mili to jeevan me kuch nahi mila ye sansar ye sansar kuch nahi piyara ye sath nahi nibaata arre bimar pad jau na arre 10-15 din tak to sewa hote hi 10-15 din tak sewa hote hi maantay arre 1-2 mene tak to phir dhira-dhira aur kum hote hi jati hi arre jaha 4-5 mene hui na arre bhai hota ke nihota arre 1-2 to a강 arre 1-3 ajaratiya maharaj ajar uasay se ooropera agar ho jai bimar 4 peatli pakede, too peribasque pratica de Kama na praibu, اب inki osita iram se sobe o emne alimaiha subyar jamani wale baut kimi hote sa th nimhan eme ha eme eme azim mar jaman inde ba tam E aí HOTE HÊN AÁG BUJHAANE VALE POR BAHUT KAM HOTE HÊN AÁG BUJHAANE VALE MAHUT KAM KEMBAL EK SACCHA SÁTHI HEMÁRA THÁPUR HAY OR KOI NEJU HAR CHN HEMÁRES SÁTH RETA HAY HAR AAPATTI MEJU HAR BIPATTI MEJU HEMÁRA SÁTH DETA HAY PALPAL JOO HEMÁRES SÁTH PALPAL JOO HEMÁRIE RACCHA KERTA HAY VAHI THÁPUR MEREA HAY AYESA UPDESH DIA AOR RISHAKDEE BHAGWÁN NE GHAR CHOđ DIA ABDHOOTH ABASTHÁME BHAGWÁN KASHMAN KERTE HUĞE PRAMDHÁM KO GAYE BHART KO RAJ MILA LECINN KUCH DIN RAJI KIA BHART NENE BHART NENE BHART NENE BHART CHOđ DIA BANN MEN JAKARKE TAPASHYAH KERNE CHALE GAYE EK DIN BHART JII GANDKI NADİ KE KINARE SHNAN KERNE GAYE BAHAN EK MRAGI JAL PEE RAHI THI UDAR SE SINGH NENE DHAAR MAHARI TOTO MRAGI JALMEI CHALANG MAHARI TOTO USKA PRISHAV JALMEI HO GAYE MRAGI TOTO SAMAAPT HO GAYE LECINN JOO SHISHU THA UUSKA BACCHA THA USKO BHART JII APNENE AASRA MEI LAYE AAYE AURR US MRAGI COO NAHILA KARKE I NAHILAIN USKO BHOJAN KARAKE I KHUD KHAYE ITNA USMEN AASAKT HO GAYE Kİ ANT SEMAYE MEI MRAGIKA CHINTAN KERTE KERTE SORIER CHOđDA TOTO MRAGI HII BAN GAYE HAYE DhyAN RAKNA YIE KAHAHAN PRA HEMEI AĆTKA DHE SANSAR ISKA KOI PATTA NAHIN ISLIIYE BAHUT SAAB DHAAN HOKER RAYNA BHARAT NAHE SARA RAJ CHOđDA DIYA LECINN ANTMA MRAGI KE BACCHAE MEI PHAS GAYE HEM KAHAHAN PHAS JAYE KOI THIKANAH NAHIN YIE MUN KAHAHAN PHAS DAY KOI THIKANAH NAHIN ISLIIYE MUN COO SADAYEV NIYANTRAN MEI RAKHNA KANTROL RAKHNA और ये नियंत्रन तभी आयेगा जब भगवान की कथा का श्रवन होगा सत्संग होगा म्रग बन गए लेकिन पूर्व चित रहा पूर्व सुध रही जो तपश्या की थी उसके प्रभाव से तो जल्दी ही म्रग सरीर छोड़ दिया और एक ब्रहमन के हाँ श्रिष्ट ब्रहमन के हाँ जन्मलिया नाम पढ़ा जडभरत जडभरत इसलिए पढ़ा कि मस्त थे इस चावबा घूम रहे भगवान का नाम लेते-लेते न तो कुछ करते न कुछ धरते और जब कहते हैं कि बही कुछ करो तो बहले क्यों अरे करके क्या करना है बोलो न और जिसने कर लिया उसको भी जाना पड़ा जिसने नहीं किया वो भी गया साथ तो कोई कुछ नहीं ले गया ले गया बोलो अरे जिसने सब कुछ बनाया वो भी यहीं छोट गया O que não entãoühl treze fazer um trabalho então se trabalhar você integrate vocêabbras você trabalha já estiver então você vai então offrando então para ver então ta quando na atip infected E aí, 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 aí para a sua vida E aí E aí E aí Música 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 Mní Música Música chával ڈالou então ág to os bortan para lagtir léquid chával puk jate chával bhi ág bortan ke samband paraspir samband é is lese tap to díá jara é bortan co léquid chával sáth honne se bota chával co bhi lagt e ou bugle jata é bortan nê que bortan bortan se dhant é átma chával kí tere nê é átma kathor pathr kí tere jaysse chával gul jata léquid páni me agar kathor pathr ڈál díá jay tó us ka ta p se koi mtl nê rey gá ta p se bho pathr kbhi gul nê sakt tá a a t at mh a at mh se sreer ká koi samband nê hai at mh t shakshi hai at mh nirvikar hai at mh nirlep hai nirvod hai is lye at mh mh ka mh pt ptl ho nê se chal nê to koi samban nê hai chese mäng hath kis kis pt kis 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 pt kis 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 MotaCycle é o nosso, mas nós não estamos. Então, aece que a alma é diferente, o corpo é diferente, o corpo é diferente, o corpo com relação a alma na sua parte não está. Quando você ouvir isso, então, Raghugan disse que ele disse que a alma é uma bunda de mim? Então, Bhritji falou que ele disse que ele disse que ele é uma bunda de mim e meu e a mim. ao contrato tu 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 em você você isso então você 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 se isso mor At getsedi a vida em cada dia, bota bota é de um filho de um filho e de um filho de um filho de um filho, não se Ramete e um filho legal, não se Ramete e de um filho. Quando se Ramete beijo dela, então se Ramete vai sair da casa. Se Ramete não vai. Então, Abos da gente, a primeira pessoa vai dar um filho de um filho. Então, a primeira pessoa vai dar um filho. Abood, bache, von jáou. Tu马ra kaliaan hoja? Kaliaan hoja? Abood, van jáou. Isso te permite. E acorderi, Apoine, Dekho o que? Ma que pás, Maa, Jib, Koi, Thakão, Hotei, Tatei, Coitinho, Qucy, Gher, Gauna, Sauguei, Pero, Apoides, Ega, Abood, Abood, Bache, Que, Co, Ela não usou a instead de jogar Então, tu rato, tu rato, tu rato, tu rato, samba, lato Ou ele, samba, lato Ou seja, hoje, se acha Aí, hoje, se a gente Se a gente, se a gente se a gente sonora. Então, se a gente Se a gente, se a gente Se a gente, se a gente Se a gente, se a gente Dere O tempo de dar Em燥 Esse dia, o que Leio, o liftsa O yowati O que não Tensamos Isso Esso Então, o não há mais que chão me logo para rio e isso já caca só de jamey larry para a sê A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Boa noite! Amém.